Como que se tanha putos, hoje inubei skatá-lo e eu acho que eu nunca fiz um caminho tão estranho para skatar. Mentira, não vamos skatar, vamos dar em cogumelos. Estamos à procura deles agora. Só trouxemos o skate para fingir que não somos marginais. Encontrámos um coiso para esquilos treinar em elevações. Esse aí é o cubico do Dave. Uau! Aposto que alguém perou aí. Encontrámos uma fonte de água potável. Essa aí. Estamos perdidos. Não estou de chico agora. Mas encontramos o mar, o que é bom sinal. Acho que os deuses estão do nosso lado. Ou viemos pelo lado errado. Depois de várias horas de caminho, a sobreviver apenas a comer cogumelos alucinogénicos, conseguimos encontrar o skate park. E aí. E aí, rapaz. Vou dar aia em warm-up, seix. No rail. Ah, que anda estúpido, pois mano, acho que assim que o YouTube é de lado, já, se a foda. O que é que é que é profissional? Esse é o novo quadro de Mars. Os gastos feitos pelo Mars. É um tipo diferente. O segundo quadro de Mars. In the trees and the bevels of my bloodstream Don't say love for your feet Don't say love for your feet Snumbling down a leisure feels your vision Coming clear I don't know what home is In the door's wide open Jacqueline How long How long, how long, oh Lord, oh Lord How long, how long, till it's all gone How long, how long Does you deserve a man to leave you in But here I am just stumbling down A legion feels again E aí, eu vou lá. 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 E aí... E aí... E aí...